Não, Arthur, ajuda aí, eu tenho duas coisas agora. Convida aí, Arthur. Arthur não, eu vou deixar. Tem que ajudar sua mãe. Já pra lá. Já pra lá. Por enquanto, joga sozinho. Por enquanto, você joga sozinho. É, é verdade. Diversão para todos. Diversão só pra gente. Se não, eu não vou. Você não veio pra comer o bolo e a pizza? Aham, só que eu não. Cata aí pra poder lá comer o bolo e a pizza. Se não, eu vou guardar. Tá lá esperando você comer, pra guardar o bolo e a comida. Então, o jogo tem que ser de um até dez, um Q, um K e um... É, é valete, dama e rei. Valete, dama e rei. Cada desenho é um naipe que fala. Entendeu? Tem esse balãozinho, essa espada e eu vou ser um balãozinho em todos. Aqui, ó. Aqui já tem um horde. Esse nome aqui, provavelmente, é do outro. Aqui não tem dois. Aqui falta cinco, quatro, três, dois, cinco. De tal. Espada. Aqui, ó, o que é isso aqui? Peraí, Vitor! Peraí, quase que tu mistou. Tô de novo aqui. Vai lá com o meu bolo de chocolate. É, vai lá. Peraí, você me mandou se cobrir. Aqui, ó, o que, dia? Tá arrumado? Não, eu tô separando só pelo presente. Eu vou completar o nome aqui. Ó, tá, deixa eu ver aqui. Então, aqui é cinco, quatro... Eu tô procurando de espada pra te dar. Então, aqui é o porto montalhão? Ou a gente tem alguma montada? É do AIS. O AIS é como se fosse um. É do AIS. Aí, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Vai lá de tamanho e meio. Entendeu? É, então, no caso, ele tem AIS. Então, começa com o dois. É, começa com o que vai aparecer aí. Um, dois. Quero ver. Tá com a espada, não. Quatro, não. Aqui, ó, aqui tem um AIS. Esse. Eu quero que o Piano, o Piano, o Piano, o Piano. Com o Piano, o Piano, o Piano. Com o Piano. Hã? É, sabe? E aí, ele conseguiu. Não, tirou. Por isso. Aqui, se eu não me engano, só falta 6, gente. Aqui, a gente vai ficar assim, tá? 1, 2, 3, 4, 5... Tia, aqui só falta 5. 6, tem 6 aí? 6, não, 10, 10. 6, deixa eu ver se é assim. A, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Q, J, captação. 1, 2, 3, 4, 5... Aqui, já tá certo. 6, então isso daí é de uma olhada. 7, 8, 9, 10. Aqui tá arrumado, deixa eu ver se é assim. Só falta uma dona aqui. A dona seria? Aqui é a dona e o rei. Do Ais. Aqui é de um outro lado. Tá, aqui ó. Então aqui ó... Não, esse aqui é de outro. Não, é do mesmo, não? Não, não, olha só. Aqui já tem o naipe do... Esse aqui ó. Agora a gente... Não, não, meu irmão. Aqui ó. 2, 3, 4, 5... Vamos ver se o cara tá com esse aqui. 4, 5... 6... 7... 8... 9... 10... Aqui, 7. Eu tô com a leste também, rei. 5. Ah, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dama, rei, valendo de prova. Aqui ó. Então a gente tem o naipe daqui. Dois, três, cinco, seis, sete, oito, quatro, cinco, quatro, cinco, cinco, seis ou nove? Dois, seis, sete, oito, nove, dez, tá certinho? Divisking está saindo pro meio, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, Acho que eu... Eu não vou com pouca vida porque ele mata o outro. Porque esse é o bonzão que o titinho de vida mata o outro. Tá vendo? Tá me entendendo? São dois Nike preto e dois Nike preto. Já que são dois Nike preto. Coração, espada... E por mim, eu acho que são dois... Não, 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 não... A gente ficou bem aqui, né? Vai certinho. Dois... Dois... Você quer daqui? É. São dois de cor em uma espacada. Dois, dois, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove... Dez... Valente, então, vai me... Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove... Tá, mãe foi sincera. Eu acho. uma coisa que você acha legal e uma palavra difícil de falar e de hoje em dia ok qual outro homem que é mais forte eu não vou declarar esse outro escuro tá bom a minha mãe falou que esse aqui tem um jeito dele ele só está bebendo refrigerante acho que ele está bêbado eu acho que ele está bebendo fanta fanta não aqui ó parece fanta não é mesmo parece fanta laranja é isso que eu acabei de falar a minha mãe gostou agora é só jantar dinheiro quanto é caramba não tem esse dinheiro não mas eu vou jantar fazer o que eu vou jantar a lota sabona que é a vida é a minha infelizmente vou para baixo porque você não vai jogar é que a tarde morou? não não mas eu vou aprender a gostar anda logo rapidinho Obrigado.